Você já se deu conta de que algumas pessoas conseguem transformar o mundo ousando pensar diferente? Pessoas com a capacidade de desestruturar a realidade e reestruturá-la de outras maneiras. Inquietos, ávidos por conhecimento, que com alguma inspiração e muita transpiração, conseguem, por exemplo, juntar duas coisas que nunca tiveram juntas e tirar daí uma terceira ideia. Ele trabalhava como boy numa agência de publicidade e um dia avisou que estava saindo para ser baterista. O gerente surpreso disse que não sabia que ele tocava bateria. Ele respondeu, eu não toco, mas vou tocar. Poucos anos depois, o jovem Ginger Baker tocava com Eric Clapton e Jack Bruce. Joga no Google. Ginger é um dos bateristas mais talentosos do mundo. E ele se tornou o que queria ser antes mesmo de saber que era capaz de chegar lá. E essas histórias de sucesso não param por aqui, não. Vontade, competência, conhecimento e muito esforço podem criar muitas histórias como essas. Causando uma sinergia que leva a conquistas inimagináveis.